A caminhada com Deus não é uma linha reta. Ela tem curvas, tem contracurvas, tem buracos, tem armadilhas, tem ataques. Tem muitas oposições para que você não avance. Então existem muitas pessoas que estão a parar na caminhada. E é necessário você ouvir a palavra de Deus, a palavra que vem no ponto da tua necessidade. Naquilo que você está a viver. Você precisa da palavra da revelação que vem ao encontro da tua necessidade. E essa palavra que eu estou a te dar, sou profeta de Deus. Deus me deu para ti, para você que está a ouvir a minha voz. É uma palavra, se você tem alguma dúvida, por favor, não tenha dúvida. Eu ouço Deus e eu sei que Deus me deu essa palavra para você que me está a ouvir. Essa palavra desânimo significa ausência de ânimo. Ausência de vontade. Ausência de desejo. Ausência de prazer em fazer o que você uma vez já teve prazer. Você perde esse prazer. Você fica desanimado. E para que você possa vencer esse desânimo, você precisa focar-se na presença de Deus e na promessa de Deus. Porque você não, você fica desanimado porque você perde o foco do que Deus falou contigo. Você perde o foco da promessa de Deus. Você perde o foco do dom que Deus te deu. Deus disse assim, eu te dei essa promessa e é para você alcançar. Mas você está a andar no caminho, você fica desanimado por causa de algumas coisas que o diabo faz. Ou pessoas fazem. Ou algumas circunstâncias que vêm contrárias àquele teu desejo e você para desanimado. E o diabo consegue te parar quando você está desanimado. Quando você está desanimado, você não faz as coisas com perfeição, com dedicação. Você não faz as coisas com vontade. Você faz as coisas de cara trancada. Você faz as coisas... Está a ver aquelas pessoas que você está a mandar fazer alguma coisa, mas estão a fazer como se não quisessem fazer. Então o desânimo vai paralisar a tua caminhada. Toda pessoa que desanima, muitos estão desanimados e deixaram de servir a Deus na igreja. Por quê? Porque o desânimo foi a ferramenta que o diabo usou para lhes parar de servir a Deus. O diabo não queria que eles servissem a Deus. O diabo não queria que eles continuassem a adorar a Deus na casa do Senhor. O diabo não queria que eles continuassem a ajudar pessoas a se libertarem, a serem curadas. O diabo não queria que elas continuassem a pregar o evangelho, a evangelizar. O diabo não quer. Então o que o diabo usou? Desânimo. Uma vez que o desânimo entrou no coração, eles pararam de servir a Deus. Fala comigo assim. Eu rejeito o desânimo em nome de Jesus. Eu rejeito o desânimo em nome de Jesus. Você precisa então de investir com muita força no teu propósito da tua vida. Naquilo que você deve fazer. Naquilo que Deus te deu. A missão que Deus te deu. Você tem que investir nesse propósito. Como é que eu faço isso, profeta? Foca-te na missão. Investe na missão. Medita na missão. Investe conhecimento na tua missão. Tenha pessoas ao teu lado que estão a fazer a missão que você deseja fazer. E isso vai fazer o quê? Vai reanimar você. Deus está me dizendo assim. Seja reanimado em nome de Jesus. Há pessoas aqui que deixaram de servir a Deus. Depois dessa mensagem vão começar a servir a Deus novamente. Há pessoas que estão a me ouvir aqui na internet. E essas pessoas estão a tomar decisão. A dizer assim. Eu nem sei porquê que eu deixei de servir a Deus. Porque às vezes a pessoa nem tem nem ideia. Porquê que foi? Não tem nenhuma razão palpável. Se ele mandar escrever no caderno. Já não sabe porquê. Mas está desanimado. O coração está frio. Então já não consegue mais servir a Deus. Eu aconselho você. Aí no nosso canal. Ali no Youtube. Verbo Vivo TV. Tem muitas mensagens que eu falo sobre ânimo e desânimo. Tem uma mensagem que diz assim. Como vencer o desânimo. Eu falo sobre vários passos. Vários pontos que você pode vencer o desânimo. Amém? Essas ferramentas que nós lemos em Provérbios capítulo 6, versículo 19. As armas do diabo. Difamação. Pode trazer desânimo em você, pastor. Quando eu falo difamação, significa. Inventar um falso testemunho acerca de você. Algo que você não fez. Você está a fazer bem. Mas as pessoas estão a falar mal de você. Isso cria uma frieza no teu coração. E se você não tiver cuidado. E se você não tiver focado. E se você não tiver realmente certo do teu propósito. Você pode desanimar. Você pode parar. Então. O diabo usa os ataques. As difamações. Contra a tua pessoa. Para poder parar você. E se você dar atenção a essas difamações. Se focar nisso. Gastar tua energia nisso. Começar a deixar isso te envolver emocionalmente. Porque você vai começar a sentir agora tristeza. Quando você é injustiçado. O que você sente? Tristeza. Você se sente. O coração dói. É como se você tivesse a dever a alguém. É como se você perdesse aquela alegria de viver. Então. Isso também faz com que você para. Por causa das difamações. É melhor eu parar. Estou a ajudar as pessoas. E as pessoas não querem nem saber. Ainda falam mal de mim. Não é isso. Faz você parar. Para você não parar. Meu amado irmão. Tenha em mente isso. Os cães ladram. Mas a caravana passa. Não olhe para trás. Não pare. Porque o teu futuro. O teu propósito. O teu chamado. A tua recompensa está à frente. A Bíblia diz assim. Que olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Prossigamos em frente. Não para. Olha para Jesus. Não olha para os ataques do diabo. Olha para Jesus. Não olha para a histeria do diabo. O diabo está histérico para te parar. Vai inventar tudo. Vai reunir todas as tropas. Todas as estratégias. Todos os projetos malignos. Só para conseguir te parar. Ele vai estudar bem a tua vida. Vai fazer um projeto. Um estudo de viabilidade. Todos os prós e os contras. Todas as entradas e saídas. Todas as pessoas que estão ao teu lado. Porque o diabo vai usar pessoas ao teu lado. Fala comigo. Eu decido em nome de Jesus. Que nenhum ataque vai me parar. Vou continuar a amar Jesus. Vou continuar com o propósito que ele me deu. As pessoas se separam por causa de quê? Traições. Elas param a caminhada do relacionamento por causa da traição. A traição magoa muito o coração. A traição faz você parar um relacionamento. Então o diabo usa essa arma para poder parar você do teu relacionamento com Deus e o teu chamado com Deus. O teu propósito na vida. O diabo vai usar pessoas. E no ministério, falando do ministério, se nós olharmos para Jesus, o nosso exemplo. Jesus era perfeito ou não era? Jesus cometou pecado? Errou alguma vez? Mas até mesmo Jesus, a perfeição, foi traído. As coisas que doem mais são aquelas que nós amamos mais. Se você ama, vai te doer. Jesus foi traído pelos seus discípulos. Foi traído pelas pessoas, pela multidão que estava sempre a receber milagre dele. Eu não me encanto, ou seja, não me engano com as pessoas que recebem milagre. Porque as pessoas que hoje estão a receber milagre são aquelas que muitas delas, não todas, você não. Glória a Deus por você. São aquelas que o diabo vai tentar usar de tudo por tudo, para poder ferir a pessoa que te abençoou. Vai fazer tudo por tudo. Você pode chegar na igreja de muletas. Olha aqui, sem andar. E o pastor é usado por Deus. Você larga as muletas e começa. Glória a Deus, esse é o meu homem de Deus. Aleluia. Até ajoelha e tudo. Elogio até dizer chega. Mas de repente, essa pessoa vai trair. Vai se levantar contra. Se não tiver cuidado. Você pode ouvir o diabo a te colocar. E se você ouvir o diabo, ele vai te colocar contra a pessoa que Deus enviou para te ajudar. Presta atenção. Se você ouvir o diabo por muito tempo, ele vai te colocar contra a pessoa que Deus enviou para te ajudar. Tudo para que você não tenha a escapatória possível. Para você não ter a saída. Porque os ataques dele não estão a funcionar enquanto você está debaixo da cobertura que Deus te enviou. Mas como ele sabe, eu tenho que tirar essa cobertura. Para tirar essa cobertura, deixa-me destruir esse relacionamento. Veja só. A multidão que comeu o pão que Jesus multiplicou. A multidão que comeu o peixe que Jesus multiplicou. O próprio Jesus, a certa altura, disse assim. Vocês estão a me buscar por causa do pão que comeram. Essa hora de manhã, bem cedo, vocês estão aqui. Não é para ouvir a palavra de Deus. É por causa do pão que vocês comeram. De graça. Não pagaram nada. Pão e peixe. Aqui estamos bem. Esse profeta, milagre até de comida. De graça. Não se paga nada. Então, Jesus reclamou. E disse. Vocês estão a me procurar por causa disso. Então, nós vemos Judas a trair Jesus. Nós vemos os setenta discípulos também abandonaram Jesus. Se você perceber. Veja só. A multidão abandona Jesus. Rejeita Jesus. Traiu a confiança de Jesus. Depois da multidão, Jesus tinha outros setenta discípulos. Que ele mandou de doze em doze para ir empregar o evangelho. Também lhe abandonaram. Lhe rejeitaram. Lhe traíram. E no meio dos doze. Ei. Pedro negou Jesus. Judas traiu Jesus. Vou te dizer. Você tem chamado. Você pode ser perfeito. Você pode nunca ter errado. Nunca ter feito mal a ninguém. Mas isso não vai evitar que você tenha pessoas que vão te trair. Sempre serás traído. Porque o diabo está desesperado para manchar a tua imagem. Fala comigo. As traições. Podem trazer depressão. É ou não? Não há pessoas que param o casamento, o relacionamento por causa de traição? Também não há pessoas que se suicidam por causa de traições? Depressivas. Já não saem de casa. Já não fazem nada. Umas ficam fechadas no quarto. Anos. Não trabalham mais. Já não fazem mais nada. Porque agora começam a comer a torta e a direita. Engordam até não sei aonde. Por causa de depressão. Outras já nem querem mais viver e acabam por se suicidar. Parou. O diabo venceu por causa disso. Diga traições. Nunca vão parar o meu relacionamento com Jesus. Porque eu não vivo para as pessoas. Vivo para Jesus. Eita glória. Tentações. Fala tentações. Mais uma vez tentações. A Bíblia está a falar aqui que a tentação. Bem-aventurado é aquele que passa por provação. Ou por tentação. Porque depois de ser aprovado vai receber coroa. Há uma recompensa. Deus permite você ser aprovado porque existe recompensa depois da aprovação. Há recompensa. Mas a tentação, por outro lado, é uma arma que Satanás usa para parar a tua caminhada com Deus. Você está a andar muito bem com Deus. E de repente você cai numa tentação. O teu ministério começa a ficar deficiente. A tua comunhão com Deus fica deficiente. O pecado ceder a tentação. Diga comigo. Ceder a tentação. Para a minha comunhão com Deus. Para a minha comunhão com Deus. Quando você ceder a tentação. A tua comunhão com Deus vai parar. Ela vai ficar fraca. Você vai perder as forças. Você não vai conseguir mais orar. Vai parar de orar. Vai parar de adorar. Vai parar de buscar a presença de Deus. Vai parar de ler a Bíblia. O que que o Adão fez quando ele pecou? Cedeu a tentação. Fez o que? Se escondeu. Deus estava à procura dele. Ele já não estava mais no lugar da comunhão. Ele estava sempre em comunicação com Deus. O seu relacionamento era firme. Mas Deus estava à procura dele. Aonde? Na comunhão. Na variação do dia. Deus vinha comungar com Adão. Passeavam, conversavam. Ele mostrava as coisas. E no dia que Deus estava a lhe procurar no lugar da comunhão. Ele não estava lá. Por que? Ele disse assim. Teve medo. Porque descobri que estou nu. Quem que te mostrou que estava nu? Comeste aquilo que eu te disse para não comer? Caíste na tentação? Pecaste? Então aqui está a dizer que a tentação, se você ceder, vai paralisar o teu relacionamento com Deus. A tua vida espiritual. E depois só vai ficar, pastor, porque tem aqueles que estão teimosos. Eles não reconhecem que caíram na tentação. Que precisam de ajuda. Eles querem fingir que estão bem. E quando querem fingir que estão bem. Sabe o que que acontece? Fica apenas a forma. Conseguem enganar os carnais. Mas não conseguem enganar os espirituais. Sabe por quê? Eu sou espiritual. Eu sou profeta de Deus. Quando você não orou, eu vou te sentir mesmo. Quando você não está a carregar a presença de Deus. Eu vou sentir. Eu vou saber que você não carregou a presença de Deus. Porque eu estou no espírito. Mas você consegue enganar os carnais. E você fala com uma voz eloquente. Ei, em nome de Jesus. A voz não muda. Porque você pecou, caiu na tentação. Não vai mudar. Agora, também, Deus, você não engana. Tem um relacionamento com Deus. O diabo também, você não lhe engana. Porque vai chegar o momento que o diabo vai se colocar na tua frente. Você vai dizer, em nome de Jesus, sai. O diabo vai dizer, o quê? Você? Você ouviu a minha voz no jardim? Eva. Você comeu a fruta que eu te dei? A tua boca já tem o meu veneno? Agora, essa mesma boca que comeu a fruta que eu te dei, está a me dizer, sai. Não. A tua língua tem o meu ADN. Eu não saio porque você é igual a mim. Então, a tentação é para você resistir. Mas, se por ventura você ter caído, existe uma solução. 1 João, capítulo 1, versículo 7, até o capítulo 2, versículo 12. A Bíblia diz, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. E faz de Deus mentiroso. Mas, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Mas, uma coisa é certa, meu irmão, se você se arrependeu de verdade, você vai parar de cometer a mesma coisa. Mas, uma coisa é certa, meu irmão, se você tem pecado. O que é isso?